Salut à tous! Je suis Quentin, professor de français. Bom dia para todos! Eu sou Quentin, do canal francês com Quentin, e hoje eu vou fazer um vídeo que é um curso básico de francês e vou ensinar hoje como cumprimentar em francês e como se despedir em francês. É um assunto muito básico porque quando você vai chegar na França, a primeira coisa que você vai ter que dizer num restaurante, numa loja ou com seus amigos é se cumprimentar. No fim de uma conversa, você vai ter que se despedir. Então esse curso básico de francês vai te ajudar muito, muito para a tua chegada na França ou em qualquer lugar francófono. Primeiro, antes de começar o vídeo, você já pode receber o meu guia gratuito, um guia gratuito e um e-book para conhecer as melhores dicas para aprender francês sem dificuldade. É um guia gratuito, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você só deixa o teu endereço de e-mail e você já vai receber o guia gratuito na sua caixa de entrada, tá? Então agora vamos lá para esse curso básico de francês. E uma última coisa antes de começar esse curso, tem esse curso básico de francês escrito no meu blog, no meu site, que eu vou também deixar o link na descrição do vídeo. Tem mais explicações sobre como se cumprimentar, como se despedir na França e além do vocabulário que eu vou dar nesse vídeo, também tem explicações sobre as mentalidades dos franceses, como que eles funcionam. Então, você pode abrir depois do vídeo o artigo e você vai ter muitas informações sobre a vida na França, tá? Agora, começamos o curso. Então, primeiro vamos começar para se cumprimentar. Olá, em francês se diz Salut. Salut. Bom dia ou boa tarde. A boa notícia é que em francês só tem uma palavra para dizer isso. Bonjour. Bonjour. Boa noite. Se diz, bonsoir. Bonsoir. Agora, no momento de se despedir, você vai dizer, bonne nuit. Bonne nuit. Estamos aqui, ó. Depois, na segunda parte desse vídeo, eu vou te ensinar como se despedir. Então, fique bem até o fim do vídeo, porque você vai aprender muitas coisas nesse vídeo. Tudo bem em francês? Ça va? Ça va? Como vai você? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Muitas vezes em francês, quando a última letra de uma palavra... Agora, por favor, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ojeto mais informado, se você está falando, por exemplo, com um amigo, s'il te plaît, s'il te plaît. Prazer. Prazer. Enchanté. Enchanté. O E, que se acrescenta no fim da palavra, é quando a pessoa é uma mulher ou uma menina ou um feminino. Mas a boa notícia é que a pronúncia é exatamente a mesma. Não tem diferença na parte oral, para falar. Agora, bem-vindo ou bem-vinda. Bienvenue. Bienvenue. Mesma coisa, o E no fim da palavra se acrescenta quando a gente está falando de uma mulher. Mas, para falar, é exatamente a mesma coisa. Obrigado. Merci. Merci. Essa palavra é muito famosa, então, eu acho que você já conhece. Agora, muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De nada. De rien. De rien. Vamos descer. Com licença. Excusez-moi. Excusez-moi. Eu peço desculpa. Je suis désolé. Je suis désolé. De novo. Aqui, ô désolé. Para escrever, você vai acrescentar um E no fim da palavra se você for uma mulher. Se você for homem, você não precisa acrescentar esse E aqui. Mas, para falar, é exatamente a mesma coisa. Agora, tchau, em francês. Au revoir. Au revoir. Até logo. A bientôt. A bientôt. Até mais. A plus. A plus. Até já. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Que é o jeito mais rápido de dizer. Mas, para escrever, é bem assim como está escrito aqui na tela. Agora, a parte seguinte. Para se apresentar. Como você se chama, do jeito formal. Como vous appelez-vous? Como vous appelez-vous? Do jeito mais informal, se você fala com um amigo teu ou alguém da tua família que você já conhece muito bem, você pode dizer Como t'appelles-tu? Como t'appelles-tu? Me chamo Pierre, que é um nome bem francês. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Qual a sua nacionalidade? Quelle é ta nacionalidade? Quelle é ta nacionalidade? Eu sou francês. Je suis francês. Eu sou brasileiro. Je suis brasileiro. Je suis brasileiro. Je suis brasileiro. Je suis brasileiro. Agora, vamos começar a segunda parte do vídeo. Ah, agora eu escrevi errado para se despedir. Mas, enfim. Segunda parte do vídeo é para te despedir. Quando tu vai embora e, tipo, você precisa voltar para casa. Então, você vai deixar o teu grupo de amigos. Então, você vai ter que usar essas expressões na França. Para começar. Tchau. Salut. Salut. Agora, como você já sabe, Salut é usado tanto para saudar quanto para se despedir. Até logo. Au revoir. Au revoir. Eu estou verificando uma coisa. É, aqui na primeira parte eu já escrevi algumas expressões para te despedir. Mas, agora eu estou vendo todas as expressões em geral para você saber tudo para te despedir. Então, até breve. A bientôt. A bientôt. Até mais tarde. A plus tarde. A plus tarde. Até mais. A plus. A plus. Até daqui a pouco. A tuta l'heure. A tuta l'heure. A gente usa muito isso na França. A tuta l'heure. Agora, até a próxima. A la próxima. Até a mahã. A demain. A demain. Agora, se você quiser dizer um dia da semana. Por exemplo, até a segunda. Até segunda. A lundi. A lundi. A mardi. A mardi. A mercredi. A mercredi. A mercredi. Depois, até a semana que vem. A la 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 semana que vem. A gente se vê. A mais tarde. Tchau. On se parle plus tard. Salut. Agora, uma expressão que, por exemplo, um pai ou a mãe pode usar com os filhos. Comporta-se. Juízo. Sois sage. Sois sage. Tenha o bom dia. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bon trabalho. Bon courage. Bon courage. Boa sorte. Bonne chance. Bonne chance. E agora, se você estuda francês. Boa aula. Bon cours. Bon cours. Bon cours. E é isso, pessoal. É tudo por hoje. Para esse curso básico de francês. Para saber como se cumprimentar em francês. E como se despedir em francês. Se você gostou do vídeo. Por favor, você pode deixar um like no vídeo. E você também pode te inscrever no meu canal do Youtube. Isso é muito rápido para você. E isso me ajuda muito para fazer cada vez mais vídeos desse tipo. Para ajudar cada vez mais pessoas na aprendizagem do francês. Você também pode me seguir no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você tiver um comentário, uma sugestão, um conselho para os próximos vídeos. Ou uma ideia de assunto. Você pode deixar um comentário. E eu respondo a todos os comentários que eu recebo nos meus vídeos. Então, agora eu te desejo um bom dia. Um abraço para todos. E até breve. Tchau.